Nomes de insetos que há aqui em duas igrejas? Que insetos são? Há sínfanos que pican às noites. Há sínfanos até a dizer chega. E há avésporas. E há moscas. E há tabanas. Tabanas que pican as burras e as vacas que se apareçam. E há formigas. Há pulgas. E piolhos, há certigalhos. E também a chicharra. E não sei. E há um que dá o meu. Ah, e as abelhas. E um que dá a luz a noite. Ah, são as pasturicas. Estão em dias de estirção que eu ando a noite e não os tenho visto. Já não existem. É mal que elas não... Pois era, eram as pasturicas. Chamavam-se as pasturicas. E um que parece um helicóptero que está o Pedro Ribeiro. Ah, e aqueles... O Pedro Ribeiro. Ah, o Nabelinha. Nabelinha. Nabelinha ou Nabelinha, não sei. O nome eu não me lembro, mas era outro nome. Que havia... Tipo de helicóptero. É uma Nabelinha. Nós sempre o chamemos assim. Não, havia outro nome. Havia outro nome, não é? Não sei. Não sei. E se aquele já não se lembra e eu ainda muito menos. Lembro como era, não é? Mas agora o nome dele já não sei. É o... É o... É o... É o... É o... É o hormelo com pontinhos negros. E andava assim os dedos. Ai, é o joaninha. I a la joaninha. I a Mirambé. I a Pxica de Deus. Que? A Pxica de Deus. A Pxica de Deus era. A Pxica de Deus. A Pxica de Deus. A Pxica de Deus. A Pxica de Deus. E aqui ele cantava alguma coisa? A Pxica de Deus. A Pxica de Deus. Mas nós apusos a Pxica de Deus. No, nós era assim. Joaninha Boa Boa. Que o teu pai foi para Lisboa. Lleva as cartes a Lisboa. É, o Joaninha Boa Boa vai levar as cartas a Lisboa. Era assim qualquer coisa. E só? Eu só aprendi assim. Assim qualquer coisa, mas já não me lembro mais. Joaninha Boa Boa lleva as cartas de Lisboa. Era só isso? E aí um que parece que está a ristar assim nas cápsulas, e é grande. Ah, e essa aqui é a maritreja. Maritreja, pão na mesa, no cabelo de beija. Muito bem, exatamente. E agora, ratilhas. Ah, cobras, clobras, ligartos. Clobras, e aí os ligartos, e aí as ligartixas, e aí os sapos, e aí as ranelhas. E aí as ranelhas, que é a verba, e aí as ranelhas. Que as ranelhas é uma coisa, as ranelhas é outra. Os filhos, as crias das ranelhas que têm a cabeça e a boca... São rabudos. São os rabudos. Não é um reptil, mas é um bicho que deixa uma baba, Arrasta-se na parede. E um a lhesma. Lhesma. E um que tem... E ao lado daquele caracol. Caracol. E quando são vários, são... Ah... É plural. Ana. Não sei. São dois... São dois caracols. Exatamente. E são duas lhesmas. Exatamente. E aí, há quilobras venenosas aqui? Não. Acho que não. Creio que não. Há quilobras venenosas. Há quilobras grandes e pequenas lhesmas venenosas. Muito bem. Agora, paixas. Antes de falar dos paixas, queria saber como se chama aqui. Ah, isso. É o sítio onde ponem os uvos. Niños. Niú. 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 Encontrei o Niú. Ainda aprendemos algumas coisas. Eu era pritonista. Para encontrar os neus era pritonista. Ah. Era pritonista. Este que eles encontravam. Não encontrava. Este que eles achava. E havia até alguns páxaros que se vendiam bem na altura. Nós aqui chamávamos-los cuchichos. Cuchichos. Cuchichos que se mandiam, que se poniam a cantar na gaiola. Na gaiola. Às portas das casas. E eu ainda cheguei a tener um que cantava bem. Como era? O clor. O clor era castanho e o macho tinha uma corbata abaixo do pescoço. A corbata mais preta. E a fêmea era toda castanha. Ia com agora os pardol. Ni tipo, era castanho mas ni tipo umas pinticas branques. No, no, no. Só tenia la gaurbata al macho. Só tenia la gaurbata debaixo del cachazo. I cantava a mi. Sí, sí. Cantava bé. I es cantava bé. Poi había la xinja, había la coquillada, había varios noms. Uns chamávamos el Callamínos, nos chamávamos el Navineros. Uns peixerics tamé em criáven nas vinya, nas parreiras. Nas parreiras. Os cagachins. Os cagachins. Os cagachins. Era um peixe que se criava nos buracos e criava muitos. Uma pareilla de cagachins é capaz de ter aí de 10 a 15 filhos. Quando o cuchillo só tenia 4, 5. As cinchas também são 4, 5. A coquillada 4, 5. A rola, 2. 2. Pronto, la palomba trocal, papa trocal tamén. Tambén 2. Os gaios. Há podia haver uma que chamávamos o papa figo e nós chamávamos a maripíndola. Que cria nos freixos. Na punta das galhas faz uma lana de ovelha e faz o nil como uma cesta. Às vezes garotos tirávamos os ovos e dávamos contra o nil para andar com a cica de maripíndola. Nós chamávamos a maripíndola, mas ela é conhecida com o papa figo. Até anda muito aqui nas figueiras com os meus figos. Depois está o galho, que tem um peixe grande. Mais amarillo e a fêmea, assim, mais escura. Quer dizer, todos os pássaros que caem por aqui, tem ao macho um cachico mais colorido. Como a perdiz também é. Eu era caçador e é. Todo ao macho é um cachico mais colorido. Assim, a cor mais agarrida. Aí, por exemplo, nós chamávamos o pica-palo, fazíamos o nil nas árvores, fazíamos um buraco, picávamos com a lingua, picávamos e fazíamos o nil e criávamos. Criávamos os filhos. Eles criávamos também aos 5 e 6. Os especialistas haviam dixos para tirar as páginas. Para tirar os nil. Para tirar os nil. Para tirar os brilhões. Para tirar os trulionicos. Havia uns que nós chamávamos os trulionicos e chamávamos os pís. Que vén só no verano. Acá, a alimentar-se. E depois emigram outra vez para fora. Havia uma tradição que dizem. E havia outros que chamavam patoxas. E até houve uma tradição que dizemos. Patoxicas loucas. Veniam para cá. Muitas de cá iam poucas. E aí a responderam as andorinhas. Andorinhas putas. Que iam poucas e iam poucas. Porque os andorinhas vêm cá a criar. Veniam poucas e criavam cá e iam muitas. As patoxas. Que iam a criar fora e vêm para cá iam poucas. E por isso nós dizemos patoxicas loucas. Vindes muitas e iam poucas. E andorinhas putas vindes poucas e iam poucas. E porquê que iam poucas? Porque agora neste tempo anda por aí gente com as costelhas. Que arrancam formigas do chano. Que chamámos as formigas de lasa. E ponam-las nas costelhas. E depois os paixaricos vão a comer a costelha. Vão a comer a formiga e ficam ali a caçadas. E a patoxa era uma que se caçava muitas. E os torrillonicos também se caçam muitas. E as coquilhadas não. Após também tínhamos a levadeira. A levadeira tínhamos um ditado com a Nossa Senhora que iba para o Engito. Iba primeiro ao Chasco. Dizendo para a Nossa Senhora. Vas, vas, por aí bem vas, 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 por aí bem vas. E após ia para a levadeira por trás. Apagarem. Las patas, las pisadas, la burra. Pis, pis, por aí mentís. Pis, pis, por aí mentís. Muito bem. E uma pergunta. Há aqui um pássaro. Eu cuido que tenha assim o peito, o macho. O peito vermelho, encarnado. Como se chama? Em português é o pisco. O pisco. Como se chama isso aqui? Aqui, aqui deve ser o navineiro. O navineiro, e aí que ele chama, e pronto. O navineiro, o macho ia mais excluído. E mesmo o pinta-xiro, que também é mais excluído. Todos os machos são. O pinta-xiro, o pinta-xiro também é mais excluído. O macho é mais excluído. São todos, são todos. O tal navineiro, ou por ser calhamino, porque há várias aldeias. Por exemplo, aqui perto, aqui na zona de Miranda, como se chama calhamino? Nós chamamos-lhe navineiros. Porque, por saberes, chamámos-lhe navineiros porque eles comiam-lhe a semente da naviça, que eles chamámos-lhe navina. E então, as mirandeses, batizou-lhe, creio, não sei dizer mais, navineiros porque comiam-lhe navina. E depois houve outros pais, que são amarelos, que eles chamam-lhe a mulherica, também me a quer criar. E depois tem um amigo, que é mais amarelo que é um cachigo. Nós chamámos-la mulherica, também criávamos-nos um. E naquele tempo, os peixariques criávamos-nos todos. E depois também tomámos-la pega, que é um pássaro grande, branco e preto, que criam as silveiras. E o melro, como se chama aqui o melro? O melro. O melro. O melro. O melro. Melra. Melro e as almas. Não sei a melra. O melro. O melro. E um que não é um pássaro, mas tem alas também. Tem alas. E anda-la à noite. Morcego. Morcego. Chama-se morcego. Chama-se morcego. Burcego. 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 Muito bem. Burcego. E aí, assim, há animais que vão às pitas ou que destroçam os campos, que pagam mal as poxetas? Isso, está o gavilão. Sí. O gavilão. Ou tchau. Águia. Águia caçadeira. Águila. 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 Águila ataca muito. Águila ataca mais na caça. No campo. Águila perdiz. Águila paixa. Águila. Águila caçadeira. Águila. E há aquelas águilas grandes que chamamos águilas borreiras que são abutos. São os abutos de becas. Nós chamamos as águilas, mas aqui não são abutos. E aí um animal que destroça os campos do pão e dos chaves? É o chaves. Ah, deve ser o... El chaves. E aí. E o javalí. Chamamos el chavalí. Javalí? Sí. E a la cria? Són os coxinos bravos. Cuxino. Cuxino bravos. Cuxino bravos. E a Cria, como se chama? Tem algum nome? Não, não sei. Antes falo de Jovo. A Cria tem algum nome? A Llovo? Não, não. Llobico. Llobico, Llobico. Digo o Llobico e o Llobico. E a com a Jebali também. Porque Brava também é igual. A Cigunha, que aqui também temos muitas... Pois, porque a Cigunha, pois quando viveu aos Brunóis, não era quando se vim embora. Pois, é que temos muitas Cigunhas também. Sim, sim, eu pido.